Aplausos O diabo às vezes tem mais conhecimento do que nós Porque ele foi ungido Ele estava ao lado de Deus Só que eu quero te dizer uma coisa O diabo tem poder, mas nós temos autoridade sobre ele Em uma prefeitura Tem muita gente que tem poder lá dentro Mas há um que tem autoridade, o prefeito No nosso estado tem muita gente que tem poder Mas tem um que usa de autoridade Sobre aqueles que tem poder O diabo pode ter poder, ele pode tentar Ele pode olhar no balaço, ele tem poder Para jogar suas ciladas, ele tem poder, aleluia Para jogar os seus dados inflamados sobre nós Mas Deus nos deu autoridade Para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões E nenhuma coisa do mal Para dar na nossa vida Porque nós temos autoridade de Deus Eu quero te dizer uma coisa Que nessa noite quem tem autoridade tem que se impor Quantos irmãos, aleluia Que foi resgatado por Deus Mas pedem permissão para que o diabo saia da sua casa Falta como dizer, olha por favor Não oprimam o meu filho Não, você não precisa pedir favor para o inferno Não precisa pedir favor para o diabo Você tem que usar de autoridade Você vai sair da minha casa em nome de Jesus Você vai sair do nosso meio em nome de Jesus Você vai sair da minha frente em nome de Jesus Porque eu tenho autoridade no céu Eu sou da minha vida Eu posso todas as coisas Porque Deus está na minha vida E Deus te trouxe hoje aqui E Deus te trouxe, trouxe da tua casa Para você sentar aqui hoje Para você escutar isso, aleluia Para você se colocar de pé diante de Deus Para você se colocar de pé diante desse problema Para você colocar de pé diante dessa dificuldade E usar a sua autoridade E Deus tem colocado na tua vida Vença o diabo Em nome de Jesus Porque todas e qualquer mundo que nós enfrentamos O diabo, ele não pode resistir a nosso Todo poderoso Deus Chegue de perto Quantos que estão aqui nessa noite O diabo está tentando derrubar a tua fé Está tentando derrubar a tua vida Mas saia daqui hoje Cheio de autoridade Para pisar sobre a cabeça do diabo Quantos adversários seus Estão tramando a tua derrota Estão tramando Aleluia Acabar com o teu ministério Acabar com a tua espiritualidade Acabar com a tua comunhão com Deus Não seja qualquer um Não seja mais um Mas seja um verdadeiro servo do Senhor Use de autoridade Satanás na minha vida Você não vai tocar Satanás Aleluia Você não vai Pode até tentar Mas não vai conseguir De algum lado Você não vai conseguir Aleluia Tirar o que o Senhor me der Aleluia Porque ele é autoridade Eu vou pisar na sua cabeça E morre de Deus Levante as suas mãos Levante as suas mãos Como é uma posição hoje Diante de Deus Saia dessa vida de fracasso Saia dessa vida de desânimo Saia dessa vida Aleluia De capisbaixo Saia dessa vida Aleluia De continuarem mais pensamento Como é uma decisão Bom Deus Enxugar teu prão Como é uma decisão Bom Deus De fazer só ver Ele te comprou Ele te escorreu Ele pagou O preço do invalto Por você Eu te amo Tanto 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 Aleluia Eu quero Eu quero Tanto Eu quero ser teu Deus Eu te amo Tanto 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 Muito obrigado Senhor, que Deus te encheu meu coração E deixou a minha vida, que eu venho ao céu E todos os filhos são ternos Não deixe a nossa casa, que ocorre tão poucas coisas Não deixe a nossa casa, que Deus te encheu Por tão poucas coisas, que eu sou pai Deus, mais ajuda, Senhor E nós vamos cair a salvaizar e o céu Sobre o meu Deus A bênção social Vim, os meus caras e velhos Pai, eu vou me calhar Pai, eu vou me calhar Eu quero sempre Vem, eu vou te ajudar O Senhor Olhando O Senhor Asusar, amor de Jesus Cristo Meu Deus O Senhor Olhando o teu milagro, amor de Deus O nosso salvador Levante as mãos Diga forte comigo, Glória ao Pai Vem forte, Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito, Senhor de Deus Pode se assentar, meus irmãos E grandeça a Deus com palmas, Vem forte Vem forte, vem forte, vem forte Eu quero que você aproveite a oportunidade Que você está tendo aqui nesta noite De adorando a Deus Aproveite a oportunidade E está dentro da casa do Senhor Amém, irmãos? Amém, irmãos? Hoje nós estamos em uma igreja Presta atenção aqui Hoje nós estamos começando uma campanha Em uma igreja E no final do culto Chegou um homem E todas as vezes que eu vi esse homem Eu vi esse homem alcoolizado E ontem quando eu fui orar por ele Ele disse para mim Irmão, olhe por mim Porque eu quero fazer um concerto Com Deus hoje Irmão, eu preciso parar Eu preciso mudar a minha vida E ele começou a falar, falar, falar E eu fiz uma oração sobre a sua cabeça Orei e apresentei a sua vida a Deus Hoje de tarde Nossa irmã de mim me ligou lá em casa Dizendo que o carro pegou ele E ele perdeu a sua vida Por isso que quando nós estamos na igreja Nós temos que aproveitar o máximo Que Deus está distribuindo para nós Todas e qualquer oportunidade Toda palavra, todo louvor Encher nosso coração Preparar a nossa vida Porque nós não sabemos o que nos espera lá fora Nós não sabemos o que nos espera do outro dia Nós temos que ter uma certeza Hoje ou amanhã Nós possamos morar com Jesus lá nos céus Que hoje ou amanhã Que nós temos que fazer valer a pena Irmãos, o cristão tem que fazer valer a pena Amém? Vamos ouvir nosso irmão Gabriel Feche os seus olhos aí Pedite no povo Pedite no povo Oração dos irmãos Realmente o nosso coração Foi uma situação E a salutidade E a nossa vida альных Hoje é uma situação Que não se possa ter valer a pena No lugar Se sua mãe Pode ser valer a pena Eu a inviável Se sua mãe Vamos ouvir nosso irmão E a luz De certeza Os dias nós estamos sozinhos, cada passo no caminho, Deus vai com você, irmão, se tem promessa a Ele confiar, porque quem falou e prometeu, não foi o homem, mas foi Deus. Quando Ele fala, Ele vai, vale a vida espelhar, quem tomou e prometeu, não foi o homem, mas foi Deus. Quando Ele fala, Ele vai, vale a vida espelhar, Ele confiará. Aplausos Graças a Deus, todos digam aleluia, irmãos, fiquem de pé por favor, fiquem de pé. Aplausos 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 Aplausos